A CIDADE NO BRASIL Ah, o Cloud! O que você está fazendo? Eu... Eu vou fazer o momento. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas... O Cloud é o mesmo. Se você está fazendo isso, é o que você está fazendo. Quem? Sefilos. Você pode me ensinar? Sim. O que é o que você está fazendo? O que é o que você está fazendo? O que é o que você está fazendo? Eu sei. Então, Cloud. O que você está fazendo? Ele tem que ser capaz de pensar que se é o que você está fazendo. O que é o que você está fazendo? Bem... Não está nada. Eu não estou contando. Eu não quero ver nada. Você não tem que sair de novo? Eu... Não... Mesmo longe, eu vou voltar aqui. Sério? Sim. Olha, você tem um cara difícil. Sim, eu sei. Entendi. Você vai me dar uma decisão. É? Se você ir para longe, se você encontrar o que você encontra, você vai me levar para o lugar. Sim? Sim. Então, eu... estou aqui, Cláudio. Sim. Está bem? Está bem. Está bem. Vamos ver a luz do céu. Sim, sim. Estou aqui. Mas não vai ver se você for. Não vai ver se você for. Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Semhilos! A CIDADE NO BRASIL Doctor... Eu disse que... Ah... Se você derrubar, o meu闇 irá fracassar! Será que você pode? O闇 é o seu lembrado. Você acha que você derrubar o passado? Desculpe! Você... Você... Você pode fazer o passado. Você está muito lento agora. O que você sabe? O que você sabe? O Cloud! O que você sabe? O que você sabe? Eu... Eu... O que você sabe? O Cloud! Espera! Ah! É só bateria! N.... Pai a Playstation! O D'Isso... O D'Isso«! O D'Isso... É terrível que você possa desligar. Até mais.